Na segunda rodada de seleção do programa Mais Médicos, 672 profissionais com diplomas no exterior concluíram a inscrição e foram distribuídos em 237 municípios e 8 distritos sanitários indígenas. Esses médicos têm a testa sexta-feira para confirmar no sistema do programa o interesse em atuar nos locais. Até agora já são 4.025 cidades participantes.